Está passando as férias todas curtindo os melhores games e não quer abrir mão do seu jogo favorito? Então venha se preparar para a volta às aulas com estilo e ostentação mil grau na majestoso Store. Mochilas, estúdios, lancheiras e muito mais. Tem Fortnite, Resident Evil e muito Playstation só para começar. Use o código e aproveite o frete gratuito. Você conhece Abyss Horizon? Não! É um jogo trazer de ação com elementos de RPG baseado em um famoso navio de guerra. Yes! Então ele contém buruza também. Que história. E que história. Olha, curtei essa frase. Se você olhar demais para o abismo, ele olhará de volta para você. Isso me lembra muito Evangelion. Aqui você irá comandar a tripulação das meninas buruzeiras chamadas de Neville Bell. Olha, negócio até é francês. Que parte em busca de destruição de inimigos que aparentemente vem desse tal de abismo aí do nome do jogo. Você terá disponível para as meninas navios de guerra e meio robotizados. Algo como Nier Automata. Cara, esse jogo é muito videogames. Chama o Araújo aí. Games? Você terá controle de dois modos de jogo. Um que você terá que coordenar as garotas através de um menu, criando estratégias antes de batalhar. E outro com as personagens em campo de batalha. É um jogo de luta em si. Onde você estará no mar com as meninas atacando inimigos quando houver missões específicas. E os ataques contêm mísseis teleguiados, ataques aéreos, até armas de melee attack. Se tudo der errado e você chegar muito perto do inimigo, que não pode acontecer isso aí. Mas isso não acontece porque você aumenta seu nível rapidinho, não é mesmo? O Comandante Mateus 6. Tudo isso com vários modos para se jogar, como uma aventura principal, desafios únicos. Você tá esperando o que? Baixa agora o Abyss Horizon e vem jogar comigo. O jogo tem até voz. Mano, segundo o release, o jogo tem mais de 30 dubladoras famosas. Aí sim, se você gosta de uma burusa, gosta de ação, de RPG e uma história até meio complexa. Baixa agora que o link tá aí na descrição. Há mais de um ano eu comecei a falar dos piores jogos neste canal. É divertido, todo mundo dá risada das coisas absurdas que a gente vê e lê e joga. Querendo ou não, vocês me pedem muitas listas lá no Instagram. E eu anoto todas, me segue lá. Mas hoje eu fiz diferente. Semanas atrás eu pedi na comunidade do YouTube qual o vídeo que vocês mais queriam. E deu clones de Roblox. Então hoje chegou a vez de você jogar os piores clones de Roblox. Alguns ruins, outros são bons, outros são per... Ah, eu sei lá, só assiste aí. Já enrolei demais esse vídeo, já teve propaganda, já teve outra propaganda. Vamos começar com PKZPK. Jogo social de fantasias. Seguro para crianças. Seguro. Yasmin Canal, deve ser minha vizinha. Tem um monte de canal aqui em Barbosa. Meu Deus, esse jogo é... Ah, atenção, gente, atenção. Horrível. Com o H. Ela escreveu certo. Yasmin, palmas. Começamos o ano B, 2020. Horrível com o H, cara. Tá de boa já. E eu não vou falar mal desse jogo. Eu vou defender ele pra vocês. Porque ele é sim um clone, mas ele é muito bem feito. Porque eu comecei aqui montando o meu personagem. Eu só fiquei um pouco desgraçado na cabeça. Porque assim, eu posso fazer um boneco padrão. Igual todos os outros, com essa camiseta e caveirinha aqui. Mas eu queria mesmo é fazer um furry. Em homenagem aos meus amigos do Discord, que é todo mundo furry lá. E aí eu comprei as roupinhas de furry. Igual o pessoal do Discord mesmo. Todo mundo lá é furry. Ouviu, gente? Entra no meu Discord. Primeira propaganda do ano. É a quinta propaganda. Desculpa, gente. Sério, tem que ganhar dinheiro às vezes. Toquinha furry. Luvinha furry. Calçado furry. Óculos furry. Mas não deu pra comprar e eu sei lá porquê. O jogo ficou bugando. Então beleza. Vai padrão mesmo. Camisa de caveira. Yes, eu sou malvado. Começando o jogo, ele te dá um playground pra brincar e escolher os jogos pra jogar. Tipo Roblox mesmo. Só que não tem ninguém lá. Ela? Achei uma menina, uma gatinha. Vamos mandar algumas coisas aqui. Olha que... Oi, vamos passear? Tem que chegar assim, galera. Tem que chegar assim pra dar bom. Ela tá escrevendo. Ai meu Deus, que nervoso. Parece vida real. Uou, ela mandou um beijinho. E colou... Não, ela colou no meu boneco. Isso não era pra criança. O que ela tá colando no meu boneco? Agora eu não quero web namorada de clone de Roblox, gente. Eu não quero web namorada de clone de Roblox. Mas deixa eu mandar um beijinho pra ela também. E agora vaza. Porque é... Vai embora. É assim que eu funciono. Vamos jogar isso aqui e procurar uns games. Eu consegui entrar num jogo de corrida mais aleatório possível. Se você é velho, você tá ligado nas Olimpíadas do Faustão. Que tinha que acertar a porta certa pra quebrar e passar e... E tinha uns obstáculos no meio. Então esse jogo é mais ou menos assim. Você tem obstáculos depois que você tem que adivinhar qual porta é a verdadeira pra você entrar. E eu desafiei uma garota aqui que deve ter uns 6 anos pra jogar comigo, né? Depois de nadar, de pular muito em plataformas e de errar a porta. Eu por fim perdi. Eu perdi de uma criança de 5 anos. Ah, esse jogo foi divertido, né? Eu quero um jogo ruim. Parkour Craft Online PvP Games Online PvP e Craft. Isso deve ser tipo Roblox com Minecraft. Uau! Leve KL. Na força de um trato. Na força de um trato. O que que tu quer dizer com na força de um tra... Esse jogo aqui é bem Roblox mesmo. Até o menu com vários jogos é bem copiadinho ali do logo de cara. Mas bom, meu bem. A gente vai entrar nesse jogo russo aqui. É isso aí. Vamos entrar no rojo... Minsky. Minsky, Minsky. Pera aí. O que que houve? Eu não tô entendendo. Por que que eu tô morrendo? Eu só morro! Olha só. Master Sword. Lembra de dizer... Morro! Todos os jogos são basicamente a mesma porcaria. Ou você tem que desviar da lava, ou pular em pedras ou plataformas. Senão você cai e morre. Cai e morre. Não tem nenhum jogo mais original nesse gamezinho PvP, não? É só joguinho de disputa pra ver quem chega em primeiro lugar, em algum lugar, pulando pedrinha por pedrinha, pulando da lava... Olha só, tem um jogo do Homem-Aranha russo. Uou! Que não tem nada a ver com o Miranha, você só consegue morrer. Tem que ter uma coordenação motora nos dedos do caramba pra conseguir ficar pulando essas coisinhas. Eu não me diverti com esse jogo, esse é jogar ruim. Esse aqui é um clone ruim de Roblox. Play Kids, Party Games, Jogos Infantis. Uau! Melhor nome, melhor festa ever. Ever! Maria Eduarda Facinelli Portola... Ah, nome de gente estudada, hein? Gente rica. Não funcionou. A tela ficou cinza. Com S. Cinza. Com S. Por que você não sabe escrever? Aí eu fui lá, baixei o joguinho, instalei o joguinho, verão, joguinho... E a Maria Eduarda tinha razão. Ficou aqui 4 minutos e a tela ficou cinza com S realmente. Depois saí, voltei, reiniciei na quarta tentativa que eu gelo a H de mão, só pra avisar vocês. E aí, o jogo funcionou, uau! Ok, ele manda... Deixa eu montar um bonequinho aqui e... Mateus Six. Ah, tem que entrar no Face. Eu nem uso mais Face, tá? Mas esse aí é meu Face. Eu não... Credo. Quem usa Face hoje em dia? Alô, Facebook Game, me chama! Esse jogo não é ruim. Ele só é... Decepcionante, talvez? Tem vários jogos dentro dele, tal como o Roblox. Mas, pelo menos, esses jogos são melhores que os jogos do joguinho anterior. Eu tô falando muito jogo aqui, já me perdi na história que eu tô falando. Por exemplo, o primeiro joguinho que eu entro aqui é o clássico Bubble Gun, onde a gente fica atirando bolinha da mesma cor até explodir as coisas. Ok, próximo! O segundo tipo de jogo é achar a parte que faltava nessas peças aí. Tipo, esse... Cara, isso é muito pra criança, sério. Vocês estão me zucando aqui. Por que eu vou jogar essas porcaria aqui? Até coloquei errado aqui, eu sou muito ruim. Mod Cookie Sub... Ok. Mod de Roblox de joguinho de biscoito. Amanda Nicole. Horrível com... De novo, horrível com H? A galera tá mandando muito bem esse ano, mano. Amanda Ferreira. Amanda Ferreira do Sun. Por que as pessoas tem maneira de colocar os próprios nomes nos comentários das porra tudo, cara? Que coisa é essa da Play Store, gente? Que culto é esse? Tá, é isso o jogo. É um jogo de plataforma 2.5D, eu tenho que pular na hora certa em cima dos bis... É o Runner. Imita um jogo dentro do jogo, dentro do jogo de Roblox. É isso? Isso é o jogo? Vamos tomar no meio do... O cookie é isso aqui, ó. Biscoito que você pula por cima. Eles têm que dar toda a voz. Cara, assim, eu nem quero mais jogar. Eu não quero mais fazer vídeo assim. Eu tô... Eu vou chorar. Quer saber, eu tô enjoado de clone. Vamos jogar um joguinho do Roblox mesmo pra terminar esse vídeo de jogo bizarro. Bora. Baby Simulator. Baby Simule... Uau. Vamos escolher se é menino ou menina. Quem lembra desse meme? Esse meme é da década passada. É, bebida, bebida, bebida. Ok, eu sou um bebê. Embaixo de um bebê gigante. Eu sou o newborn. O recém-nascido. Isso aqui, ele já tá engatido. Beleza. Não vou jogar, é o jogo. A proposta é essa aí. E é isso aí. Eu só ando e fico engatinhando pra lá e pra cá. Posso chorar de verdade? Não, não no jogo. Quero chorar aqui. Por que? Que jogo ridículo. Quem, quem? Para. E perde seu tempo pra jogar isso. Eu, eu, eu sou o otário que tá aqui jogando essas coisas pra divertir vocês. Eu sou... I museu aí, my fucking clown. Tá, chega de Roblox. Chega de clone de Roblox. Jogo de... Se esse vídeo der certo, eu vou fazer mais clone de Roblox. Eu gostei. Me diverti. Vou pegar um joguinho de Roblox aí e vou jogar. Então, peço que se vocês não viram o último vídeo, o baú do Six, que deu um trampo desgraçado pra fazer, e eu gosto muito de fazer, vai lá ver. Me chama de clone de FFG da Deep Web, me chama de John Tron mais War. Faz o que você quiser. Só assiste, tá bom? Porque eu adoro fazer aquele tipo de vídeo e é muito bom. Mio cao. Isso é diferente. Tchau, tchau. E aí...